É, papai do céu não falha, nunca, nunca. Batalha por mim, fez eu ajeitar meu jeito, sei que ainda falta muito mais. Vou meter o pé na estrada, que a minha fé me leva na paz. Eu estou tão bem, porque agora eu sei, que se me esforçar e andar na lei, Passo a passo, vai ficar tudo certo, mas se eu me perder, tem algum lugar, Vou me refazer e reencontrar os meus passos, pra ficar tudo certo. Quem me viu, quem me vê, vai saber te dizer da emoção do meu choro, Pra chegar ao meu sorriso, mas valeu eu cair, levantar, porque tudo ficou mais bonito. É, meu mundo tá perfeito, quero agradecer por ser assim. É, papai do céu não falha, tá sempre na batalha por mim. Fez eu ajeitar meu jeito, sei que ainda falta muito mais. Vou meter o pé na estrada, que a minha fé me leva na paz. Eu estou tão bem, porque agora eu sei, que se me esforçar e andar na lei, Passo a passo, vai ficar tudo certo. Mas se eu me perder, em algum lugar, vou me refazer e reencontrar os meus passos, Pra ficar tudo certo, quem me viu, quem me vê, vai saber te dizer da emoção do meu choro, Pra chegar ao meu sorriso, mas valeu eu cair, levantar, porque tudo ficou mais bonito. Quem me viu, quem me viu, quem me vê, vai saber te dizer da emoção do meu choro, Pra chegar ao meu sorriso, mas valeu eu cair, levantar, porque tudo ficou mais bonito. Sem limites Sem limites Ache aere senhor, sempre o meu pastor, nada me faltará, e sempre me guardar, Por onde eu andar, não me deixa cair, e se dia for triste, faça ele sorrir. Isso o tempo fechou, faça nascer o sol, menino brilha muito, jogando seu futebol. Eu sei, que a vida não é fácil não, me desculpe mãe, por essa contramão. Pede perdão ao pai, mas ainda estou bem, pois nessa escola da vida, sempre sonhei em ser alguém. A dificuldade pra mim, nunca me diminuiu, e assim eu sigo, por todo esse Brasil. Quem não gosta de mim, com certeza não faz falta o trem, passa por cima, se tenta pôr na mancada. O povo vai de viver muito, nesse mundo louco, mas eu prefiro morrer, pra nascer de novo. O povo, sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites, acostumado a viver num regime, e sem ter hora pra voltar. Sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites, acostumado a viver num regime, e sem ter hora pra voltar. São Jorge, protetor, tem sempre meu valor, eu trato em mim, pra nunca sentir dor. Pai de revoluções, quem crê, diga amém, e se ele lutou, eu vou lutar também. Vou fazer e cortejar, o pé de quem é pobre, e quem é pobre subir, mas não fazer esnobe. Eu imagino um vendedor, tipo colé de praia, tendo de tudo que é de luxo dentro da sua casa. Quem crê, diga amém, sempre pro nosso bem. O mundo que nós vivemos, é o mesmo do além. Não desiste não, tu sabe como é que é, essas palavras é do grande Chico Xavier. Sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites, acostumado a viver num regime, e sem ter hora pra voltar. Sem limites, eu sempre fui um moleque sem limites, acostumado a viver num regime, e sem ter hora pra voltar. Sem limites, sem limites, sem limites. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto